Salve salve rapaziada, aqui que tá falando, é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E rapaziada, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui, é de Anime Adventures Adventures, né? Anime Adventures, que é aquele All Star Tower Defense, que eu acho o melhor E esse script aqui é de farm, sim, de farm, se é farmar O script anterior que eu trouxe, ele só dava upgrade, esse daqui é pra você ficar farmando aí, ficar aí a noite inteira E ganhar muitas gemas aí, beleza? Bom, vocês vão pegar o script lá no meu site Você tem que ver esse vídeo, porque ele é meio complicado de você usar, tá? Então você tem que ver o vídeo pra entender como usa, senão, você não vai conseguir usar Vocês vão pegar lá no meu site, tem 3 scripts, um pra você pegar o ID do personagem Outro de autofarm normal e o infinite Fica tranquilo que eu vou explicar tudo Se você não sabe usar script, não sabe pegar no meu site, relaxa que aqui no card eu vou estar deixando 2 tutoriais ensinando como usa, se você ver o tutorial, volta aqui, veja esse vídeo até o final aí E quando eu te falar no jogo, eu volto, tá? Bom rapaziada, entrando aqui no jogo, tá? Não executou nenhum script, fica tranquilo Vocês vão pegar o personagem que vocês vão usar, tá? O melhor personagem aqui é o Erwin, 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 sei lá, mano Pra você farmar, E-R-W-I-N, Erwin Ele é o melhor personagem pra eu farmar Como se você não tiver, tá ligado? Não precisa ter ele Você pode, sei lá, sumonar aqui, mas tá vendo aqui, ó Acho que ele não tá pra sumonar ainda Ou seja, vocês vão ter que usar aqui o que vocês têm, né? Eu tenho aqui o Genus Aí eu vou aqui, boto ele no Unit 1, tá? Você pode colocar os outros personagens aqui, né? Mas o personagem que você vai ter que usar, você tem que deixar ele na Unit 1, tá? Aí você vem aqui em Unit Equipa, ó 2, Zoro, etc Mas você tem que deixar o seu bem aqui na 1 Depois disso, vocês vão executar o primeiro script Que é o script pra você pegar o ID do seu personagem Executa o script aí de pegar ID, tá? E vocês vão ver que vai estar aqui no Ctrl V Olha, ó, tá ali Esse aqui é o ID do meu personagem Aí depois disso, eu vou estar deixando o print aqui na tela do script Vai ter várias funções, tá? E vai ter uma chamada ID Aí vocês vão colocar entre as aspas o ID do seu personagem Se eu não me engano, já vai até com o ID, tá? Não adianta colocar o ID de outra pessoa, de outro personagem Que não for o seu Porque ele não vai adiantar, senão ele não vai farmar, tá? Aí aqui em cima, a gente tem o Wave Toulouse Que é tipo, a Wave que ele vai perder Eu vou estar deixando aqui na Wave 4 Pra mostrar pra vocês, né? Vai deixar mais fácil Não, vou deixar aqui na 6 Se eu aguentar Eu acho que eu não consigo aguentar não até essa Wave Aí aqui no Webhook Vocês vão criar o Webhook No Discord de vocês lá, né? E botar ali a URL dele Que, ó, vou estar deixando outra print aqui na tela Que ele vai avisar, ó A Wave que você perdeu O tanto de gema que você ganhou E o tempo que foi, tá ligado? Com isso, vocês podem ficar sabendo, né? Mesmo se ele tá no jogo aí Farmar automaticamente aí, tá? Aí, velho Executa o script aí Que esse script aqui É do farm de infinito, tá? E executa aí Ele vai teleportar você lá Ele vai falar aqui na esquerda, ó Que foi feito pelo Jeff E o ID do seu personagem Ele vai ficar nessas ideias aqui, ó De voltando e entrando Voltando e entrando Mas, se eu não me engano Já já ele teleporta aí, tá? É, vamos ver se ele vai teleportar Ou se tá meio bugado mesmo Porque tem vez que buga aqui Não sei se é porque eu não desbloqueei ainda Vamos ver O outro teleporta normal Não sei porque que essa bosta aqui Não tá teleportando Vocês entram aqui Tá, colocam o script dentro Da Altexec lá Selecionam aqui, ó Planet Namek Selecionam aqui o... O lugar que vocês vão ir, né? Eu vou colocar aqui o normal mesmo Select Start Pronto, deixa ele me teleportar lá Finge que o script Que o dono do script arrumou, né? E tá me teleportando aqui E vocês selecionam aqui O ato que vocês vão fazer Tá ligado? Esqueci de falar também, né? Na Unity Tem o nome do seu personagem Vocês vão apagar aqui, por exemplo A Unity que é o seu Que, se eu não me engano, é a Unity Vocês vão apagar o nome que tá Que é o Erwin E escrever o nome de vocês Aqui o meu tá Geno Não tem o S no final É só Geno E então eu escrevo Geno lá Aí aqui Se você não colocou na Altexec Você vai ter que executar o script de novo aí, né? Pra ele começar a rodar E o jogo Finge que ele me teleportou o script, né? Porque tá meio bugado Eu vou tá deixando dois aqui Os dois é a mesma coisa Só que o primeiro O normal farm, né? É script de farmar no modo história Bom Vocês vão vir aqui Colocou o meu personagem E ele já vai ficar usando, tá? Vocês vão ficar ouvindo esse barulho mesmo Que é o seguinte Vocês tão vendo que Quando eu pego o personagem aqui E tento colocar junto do outro Não vai Esse script aqui Ele conseguiu arrumar um bug Né? De colocar vários personagens Dentro de um só Então vocês vão ver aqui Que esse Genos aqui Vai ter pelo menos uns dois Deixa só ele pegar o Dias, né? Vocês vão ver que ele vai colocar Um dentro do outro aqui E ele vai ficar estacando um monte Um monte de personagem Dentro dele só Ó, estacou Colocou dois ali E ele vai ficar farmando aí Pra mim Tem dois aqui, ó Agora dá pra ver Dois Não, já tem uns três aqui, ó Dois no meio E um virado ali Tem três aqui Aí se eu não me engano Eu não consigo colocar Acho que é sete Sete ou é oito units, né? Aí ele dá o limite máximo Se eu não me engano Depois desse limite máximo Ele vai começar a dar upgrade Nos meus personagens aqui Aí agora é só esperar Basicamente, né? Eu espero aqui ele farmar E ele fica farmando aqui Até a wave Deixa eu ver qual era A mesma wave 6 aqui Vamos esperar até a wave 6 Já tô na wave 4 Nossa Bem fraquinho, pô Wave 6 Acho que eu acabo na wave 20 Será? Só aguento até a wave 20 Já tô na wave 6 Já tô na wave 5 Quer ver? É, já tô na wave 5 Vai acabar bem rapidão Não sei nem se eu vou ganhar dinheiro Aqui com isso E bom Ele fica colocando aqui, ó Se eu não me engano Ele não dá upgrade É só farmando normal O script é open source também Ou seja, se quiser modificar Alguma coisa do script lá, né? Você pode abrir ele Criar um novo script aí Aí, ó Agora ele parou com esse barulhinho Tô na wave 6 Ou seja, ele parou de colocar Os personagens aqui E ele vai deixar passar aqui É, acho que ele aguenta Até mais outros aí Passou da wave 6 Ele continuou Aqui é o infinite farm Agora eu vou tá deletando aqui, né? Rapidão pra acabar essa wave aqui Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó O script do normal farm Que aqui ele sim teleporta, né? Caso esse daqui esteja bugado pra vocês Vocês podem usar o normal farm aí Bom Vou tá esquipando aqui Quando os bichos me matarem aqui Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Bom Tô aqui no menu O mandou o bagulho lá no discord, né? Tá falando que eu ganhei mais 9, 9, 9, 9 gemas Só que Se eu não me engano Isso daí aparece Quando você não ganha nenhuma gema, né? Ou seja Você não ganhou nada Você botou ali Você botou ali E não ganhou nenhuma gema Acho que é só a partir da wave 10 Que ele começa a ganhar gemas realmente Bom Agora eu vou tá mostrando aqui outro Ah, é farm, né? Esse farm aqui é o do normal É a mesma coisa Vocês vão lá Coloca o ID Coloca a unit e o nome Se você quiser esconder o nome A dificuldade aqui Normal ou difícil O ato que vocês vão fazer Tá ligado? Vocês diminuem se for muito difícil Pra vocês ali, né? Tá o Namek 1 Vocês podem colocar aqui o Namek 2 Se tiver, né? Desbloqueado de vocês aí Se você quiser colocar o de outro Que não seja Namek Não vai funcionar Porque esse script aqui Se eu não me engano Só colocou até o Namek, né? Outras aqui Ele ainda não conseguiu fazer Olha, ele tá aqui Namek, level 1 Ele vai vir aqui pra esse Tá? Deixa eu cancelar aqui Eu vou executar pra vocês verem Agora esse daqui vai Selecionando Teleportando Agora que esse daqui foi ele Que teleportou, né? O outro ali Não tinha teleportado Paia, viu? Paia Pronto, Planeta Namek Ato 1 Esse daqui não envia o Abhook No seu Discord Ou seja Já é meio que planejado, né? Se você completou essa fase aqui Você vai ganhar um tanto de gemas Se você não completou Você vai ganhar tantas gemas Tá ligado? Então não adianta muito Ele mandar o Abhook lá, né? Se a vitória já é pré-definida Funciona melhor com o Erwin Ele já falou, né? O Erwin é do cavalo Que vai vir nos cavalos Como se fossem uns tanques Aí, se eu não me engano Ele junta vários uns só Você consegue ganhar muito fácil E é legendário Se um dia eu ganhar esse Erwin aqui Eu vou mostrar pra vocês É do Attack on Titan Tá ligado? Então se um dia eu ganhar Eu vou mostrar pra vocês aí, ó Bom, e ele vai começar aqui Farmar os bichos de novo, né? Colocar vários uns só Funcionem com outros bichos Com os Ouro Com os Op Com todos Basta pegar o ID do seu personagem Colocar lá Beleza? Bom É isso O script aqui funcionando perfeitamente Quando ele finalizar aqui, ó Essa wave Eu acho que ele não consegue, né? Tem que dar Upgrade Isso que é o ruim Porque no Erwin eu consigo passar todas Sem dar Upgrade, né? Aí que como ele não dá Upgrade Nos meus genos Não vai Não vou conseguir fazer essa fase Infelizmente Mas se eu não me engano Se você consegue chegar até o chefão Ele já te dá umas gemas boas aí, né? Aí você pode ficar dando Upgrade Nos seus personagens aí Com as gemas que você conseguir Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui